Santo Agostinho Tio Agostinho? Ipo, Norte da África, Agosto de 430 d.C. Tenho um encontro. Um encontro? Com quem? Todo ano, nesse dia. Eu venho aqui durante o alvorecer para ver as cegonhas migrarem. Se pudéssemos ir com elas... Seria ótimo. O exército vândalo é incansável. Nem comida chega até nós. Eles cercarão a cidade até não termos mais escolha. E o que nós faremos? Não está em nossas mãos. Não deixem o povo apagar. Continuem! Majestade! Estamos prontos. Os homens estão esperando suas ordens. Continue alimentando fogo. Saberão de nós. E quando essa tormenta passar, pode atacar. Não vou dar as madeirausha. Vamosöhkommenすごい! E aí? Paráريadas! Pará droga lá! Ele se onu itu! Vai para, você vaiлючir ela. Isso é tudo o que tem? Não está entrando nada. Eu levo o este. Sarah? Sim? Bom dia. Água. Não tem mais água. Onde está a água? Onde está a água? Parece que acabou. Estamos sem água. Os vândalos cortaram a água. Os vândalos cortaram a água. Me dá isso. Não. Eu já vou ter água. Não. Me soltem. Me soltem. Parem. O que faz com isso? Os vândalos cortaram nossa água. Temos que pegar a que tem no poço ou vamos morrer. Se entrarmos em pânico, os vândalos vencerão mesmo antes de derrubarem os portões. Pânico e violência acabam com nossas vidas mais rápido que sede e fome. Como seu bispo e cidadão de hipo, eu lhes prometo, há esperança. Abaixem as armas. Nós todos vamos morrer, bispo. A esperança acabou. Não, Fúvio. Ainda há esperança. Porque se há uma chance de salvar nossa cidade... Uma chance. Eu garanto. Eu farei os vândalos baixarem as armas. Acho que isso vai dar certo. Ele disse que pode detê-los, mas como ter certeza? Vamos todos morrer. Um acordo de paz. Você me surpreende, Agostinho. Você deveria saber que Roma não pede paz. Quando muito, ela oferece. Governador. Distintos conselheiros, sejam razoáveis. Desde que Geiseric e seus vândalos alcançaram a África, eles já reduziram Tinges, Cartena e Cesareia a cinzas. Hipo não irá cair. A Marinha Imperial nos salvará. Se estivessem vindo, já estariam aqui, governador. Todos estamos cansados de guerra. Os vândalos também. Deveríamos mandar um representante nosso até Geiseric. E, em nome de Deus, implorar a ele a paz. Governador. Governador. Os soldados chegaram. Soldados de Roma. Governador. Passos por aqui. Centurião Fábio Domícius. As suas ordens, governador. Seja bem-vindo aqui. A qual legião pertence? A Sétima. A Sétima? Eu pensei que ela tivesse sido aniquilada. Ela foi vencida. Mas alguns de nós sobreviveram. Estivemos marchando em território inimigo há dias, escoltando estes civis. Tiramos vantagem da tormenta para passar pela linha dos vândalos. Vocês ouviram? Estes soldados provaram que o cerco pode ser furado. Que os vândalos podem ser vencidos. Não percamos a esperança. Roma irá vencer. Sua obsessão por vitória militar trará ruína a esta cidade. Sua presença aqui foi a única coisa que me fez hesitar em vir, Bispo Agostinho. Você me conhece? Meu pai o conheceu. Você é filho de Hilário. Bispo Agostinho. Estas pessoas e eu marchamos por todo o deserto com um único propósito. Nos colocarmos em suas mãos. Tragam os soldados feridos. Deus o abençoe. Como estão os feridos? Parece que melhorando. Só pode entrar desarmado. Por quê? É sacrilégio. Lucila, deixe-os entrar. A única coisa sagrada aqui são as vidas das pessoas. E suas vidas foram salvas pela espada. Onde está Glábio? Tenha coragem. Fábio. 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 Como está? Logo. Eu não vou sofrer. Mais. Nunca mais. Não fizeram nada por você? Não há mais nada a ser feito. Traga o médico aqui. Agora mesmo. Não precisa gritar. Fábio. Mas o que vai fazer? Se você sair da frente, vou tentar salvar a vida dele. Fábio. Fábio. Bispo. Bispo. Uma mensagem de Roma. O Papa quer que o Senhor e seus livros sejam levados para um lugar seguro. Como pode ser isso? O Papa já enviou três navios. Mais alguns dias, eles estarão aqui. Quer dizer, embarcar com meus livros num navio e fugir? Para Roma, isso? Deixar meu povo. Mas são ordens do Papa. Mas sou o Bispo dessa cidade. Mas esta cidade não o merece. Não viu o que aconteceu ontem? Quando eles viram soldados chegando, seu povo chegou à conclusão que não precisava mais do Senhor. Precisar de mim. Olhe, Possídio. É a sua letra. Mas são suas confissões. Sim, minhas confissões. Como qualquer homem deixado à própria sorte. Eu era ainda um pobre menino presunçoso. Certo de que não havia mais nada que fosse precisar. Se existe algo de bom em mim, só devo agradecer à minha mãe. Minha mãe. Que me trouxe até esta... Vida temporal. E através de seu coração, me levará à vida eterna. Tagaste, África, 76 anos antes. Calma, querida. Faça força. O bebê não desceu. Vá chamar o pai imediatamente. Diga-lhe que venha correndo. Eu sinto que ele não está mais se mexendo. Por quê? Eu quero que você se prepare. Para quê? Você sabe. Você sabe o que está me pedindo. Vai morrer. Se você não o fizer, nós dois vamos morrer. Ô, Peri. A única coisa que quero é o meu filho vivo. Faça o que precisar. Fique aqui comigo. Tenho que levar este vinho. De que mesa é este vinho? Venha, meu amigo. Patrício. Vem a mais. Patrício. Mas o que você quer? Sua mulher está dando a luz. Agora eu estou ganhando. Ela está morrendo. Pai. Ei, onde vai? Calma. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Espere. Posso senti-lo. Aqui. Ele mexeu. Ele mexeu. Ele mexeu. Mônica. É um menino, Patrício. Um menino? É um menino. Então, como vão chamá-lo? Constantino. Em honra do Imperador. Não. Ele será somente um entre muitos. Quero chamá-lo Agostinho. O meu pequeno Augusto. Como o primeiro Imperador. Quinze anos depois. Agostinho, você me assustou. Venha. São os fatos. Não palavras. Mas... Podem perguntar. Por que nós temos que pagar impostos a Roma? Sabem, eu venho de uma pequena cidade como esta. Meu pai era um fazendeiro forte, honesto e trabalhador, como vocês. Achei que tinha dito que ele é de uma família poderosa de Roma. Sim, e é. Mas ele está ganhando a simpatia deles. Ele põe uma das moedas que ganhou em um pote. Guardando-a para os impostos. Eu costumava perguntar. Por que não gastamos essas moedas ao invés de dá-las a Roma? E ele respondia calmamente. Meu filho, com estas moedas, tudo o que poderíamos comprar seria um bode. Enquanto com elas, Roma construirá um império. Roma não quer nosso dinheiro porque nós somos Roma. São os fatos. Não palavras. Eu quero ser como ele. Como um macróbio? Por quê? A senhora já ouviu? Ele convence as pessoas a fazerem o que ele quiser com suas palavras. São fatos, não palavras. Com a boca que tem, não vai demorar muito para ser como ele. Mas eu não terei chance se ficar nessa cidade. E onde pensa que vai achar essa grande chance? Em Cartago. Quero estudar com macróbio. Cartago. Você é só um garoto. Você tem ideia de quanto custa estudar com alguém como macróbio? Não. E o senhor? Sim. Mais do que poderia pagar. Pare de encher sua cabeça com essas bobagens. Mas, Patrício, podíamos poupar. Agostinho merece uma educação assim. Agostinho vai estudar aqui mesmo, em Tagaste. Exatamente como eu e meu pai antes de mim. Assunto encerrado. Pai, onde está indo? A taverna. Não é verdade. O que está insinuando? Perfumou seu cabelo. Nunca faz isso quando vai à taverna. Agostinho, não. Vai ver Eurídice e a sua amiga. Como ousa! Nunca mais fale com seu pai assim. Não é justo. Eu sei que não. Eu sei. Não é justo. Então por que você não fala nada? Palavras não são o bastante para mudar um homem. Isso é um fato. E não só meras palavras. Isso é um fato. Seus ladrões! Parem! Voltem aqui! Voltem aqui, seus ladrões! Voltem! Essas peras... Essas peras são minhas! Eu cometi um crime. Eu roubei coisas que já tinha em abundância. Eu não tinha intenção alguma de tirar proveito do roubo, mas sim de cometer o delito e o pecado em si. Eu me comportava como um rebelde sem nenhuma razão para isso, a não ser fazer o mal. Meu coração estava assim. Uma alma degenerada procurando por destruição. Tome. Espero que cubra o prejuízo das frutas que perdeu. Não é necessário, senhora. As frutas crescem ano após ano, mas um jovem, quando se perde, se perde para sempre. Por que você fez isso? Responda! Por que fez isso, Agostinho? Você me magoou, Agostinho. Eu? Eu magoei a senhora? E quanto ao meu pai? Meu pai não a magoa? Perde nosso dinheiro em jogo. Bebe como uma esponja. Trai a senhora há anos. Ele a magoa, não eu. Chega, Agostinho. Patrício é o que é. Mas você? Você não é como seu pai. Eu não sou? Não sou como ele? O que quer que eu faça? Que adore o seu Deus? Que seja perfeito? Não. Perfeito não. Apenas... Se eu ficar aqui, eu seria exatamente como meu pai. Você não veio aqui para provar do meu óleo? Para me cumprimentar em casa e nem falar sobre o meu filho. Está certo. Eu vim falar com você sobre o meu filho. Agostinho. Ele ainda é o rapaz mais esperto da escola? Ah, sim. Mas quero ajudá-lo a sair daqui. E ir para Cartago para estudar. Ele ouviu o macróbio e decidiu ser advogado. Advogado? Como pretende pagar seus estudos? Sabe que não posso. Lembra... Quando éramos jovens. Ofereceram a você uma oportunidade de mudar de vida. Não teria conseguido sozinho. Macróbio faria dele um ótimo advogado. Vamos! Andei logo! Agostinho! Aqui tem uma túnica nova. Use-a quando estiver com o macróbio. E tente não sujá-la. Sim, mãe. E leve isso. É... Queijo de cabra. Não pode chegar de mãos vazias. Eu sei. E por favor, por favor, tome cuidado. Cartago é como a Babilônia. Não beba muito. Sim, sim. E calma com as mulheres, hein? Eu possuí. E que Deus o acompanhe, meu filho. Deus, só precisa de mim mesmo. Adeus! Adeus! Boa viagem! Boa viagem! Adeus! 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 Boa viagem! Adeus! Boa sorte, filho. Boa viagem! De Deus que eu não conhecia. E rejeitando seus conselhos, eu estava rejeitando a Deus. Cartago, 371 d.C. Eu procuro Valério Prisco. Eu sou Valério Prisco. Meu pai não está em casa. Feche. O meu nome é Agostinho. O romaniano me enviou. Romaniano de Tegaste? O do óleo. E o que é que ele espera espremer de você? Entre. Estávamos esperando você ontem à noite. Sim, me desculpe. Eu fiquei preso. Por uns belos quadris? Não, é que eu não estou acostumado a transporte público. Houve um atraso. Ah, transporte público. Nunca precisei. Nem eu. Até ontem. Calida! Este será seu quarto. Obrigado, Valério. Calida estará ao seu dispor. Ela é do grande deserto. São de confiança. E tem belos quadris. Uma ótima forma de ficar preso. O que está fazendo? Desamarrando suas sandálias para limpar seus pés. Não precisa. Eu faço isso. Ah, me desculpe. Eu... Eu nunca tive uma serva pessoal antes. Você vai se acostumar. Acho que não. Obrigado. Não agradeça aos servos e nem se desculpe com eles. Ou nunca o respeitarão. Obrigado. Agora a essência de sua tarefa é convencer os outros que têm o direito ao seu lado. Precisa usar a lógica em seus argumentos. É assim que funciona. Simples assim. Macróbio? Sim. Meu nome é Agostinho. Romaniano me enviou. Ah, você é o que quer ser um advogado, certo? Sim. Tagaste, não é isso? Exatamente. Bem, eu me pergunto quando virá algo de bom de Tagaste. Ouça, eu não tenho tempo para novos alunos. Mas... Só será meu aluno e não se provar que tem mérito suficiente para ter um mestre como eu. Como? Bem, oradores convencem pessoas para que elas façam o que eles querem, não é? Então convença-me porque devo ensiná-lo. Vamos, estou ouvindo. Eu... Eu... ouvi... Bem, não me convenceu. Volte para casa. Acredite. Será melhor. Como pode ser tão burro? Burro, burro, burro! Eu não disse uma palavra? Convença-me que devo aceitá-lo como aluno. O que acha? Que eu estou nervoso? É isso? O que acha? Burro, burro, burro! Diga de novo. Tente me chamar de burro de novo. Não, não. Eu estava falando de mim. Você não entendeu. Eu não entendi? Sim, digo... Não. Então quer dizer que se eu não entendi... Então é porque acha que eu sou burro. Não, eu sou... Eu sou o burro aqui. Sim. Você é o único burro aqui. Burro! Vamos! Esses grupos de arruaceiros com sua agressividade espancavam recém-chegados desavisados, atacando-os e ofendendo-os a fim de satisfazerem sua natureza inferior. Nada poderia ser mais parecido com as ações do demônio. Ei! 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 Agostinho! Ei! Agostinho! Agostinho! A sua máscara é melhor até agora. Isso não tem graça! Me bateram! Você deveria ter me pedido para mostrar na cidade pessoalmente. Ei, não se preocupe. Eu sei como curar você. Agostinho! Ei! Agostinho! Eu fui para a Cartago, onde um caldeirão de amores pecaminosos borbulhava ao meu redor. Que nojo! O nariz dele está sangrando. Você não fez muitas conquistas na festa ontem à noite. não tenho certeza se este lugar é para você, Agostinho. Melhor voltar para a sua casa. Assim, romaniano entenderá que não há nada que possamos espremer de você. O que você sabe? O seu pai é rico. Você tem tudo. Eu tenho tudo, certo? Então, meu pai é rico, não é? Deixe-me contar-lhe uma coisa, Agostinho. Algo que fora desta casa ninguém sabe. O meu pai, ele não existe. Meu pai morreu há dois anos. com ele morto, seus negócios iriam por água abaixo. E sem eles, eu iria por água abaixo. Adeus casa, amigos, tudo. Então, eu o enterrei em segredo com minhas próprias mãos. E continuei os seus negócios usando o seu nome. Não se engane, ninguém me deu nada. Eu consegui tudo o que eu tenho. Você entendeu, Agostinho? Se você quiser algo, não peça. Pegue. Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade. Venha a nós ao vosso reino. Perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos nossos devedores. Macróbio! Ah, o rapazinho de Tegaste, certo? Eu vi o senhor fazer uma coisa incrível em Tegaste. Fez todos pagarem impostos satisfeitos. É por isso que minhas assembleias são populares com os governantes. Você repetia, são os fatos, não palavras. Eu descobri o porquê. Então, eu me perguntei, o que tem um orador como o senhor? Só palavras? Uma arma fraca? Então, como pode tornar isso poderoso? Simples. Faça seus ouvintes acreditarem que não são apenas palavras. o senhor reiterou. São fatos, não palavras. E suas palavras tornaram-se fatos, de fato. Tudo o que disse tornou-se verdade. Eu posso fazer de você um bom advogado, mas se quiser tornar-se um grande orador, isso só depende de você. Você sabe qual é a diferença de um grande orador para um orador comum? o talento. Não. A sua coragem. Por quê? Você entenderá. Bom, vamos começar. Ovos cozidos, tachovas, carne assada. E um copo grande de leite de cabra. Músculos. Tem que entrar em forma. Um orador tem que ter na voz o poder de uma corneta. Não um burburinho ou uma flauta. Vamos, coma. Demóstenes tinha gagueiro. Ele se forçou por meses a falar com uma pedra na boca. E ele tornou-se o grande orador de seu tempo. Não há nada de maior importância. Não há nada de maior importância. Sócrates, se saber o que dizer não é o bastante. Ritmia. Nem saber como dizer o bem. Não precisa inventar nada. Tudo o que precisa já foi inventado por eles há muito tempo. Você deve saber o que os outros dirão ou falam. E são melhores que qualquer coisa que um garoto possa inventar. E manter-se sempre dois passos adiante deles. respire. Um orador precisa saber como falar horas a fio em pé. Acompanhando suas palavras com movimentos de todo o seu corpo. Como um ator. Como um dançarino. Como um soldado. Porque no tribunal travará uma guerra. E só palavras podem vencer essa guerra. Ah, olha, este é o grande teatro. O palco onde a justiça atua. Sim. Uma atuação onde você será o ator principal. Venha comigo. Oito anos depois. Testemunhos acusam meu cliente Getúlio de ter tentado assassinar sua esposa. Conhecidos relataram ameaças feitas por Getúlio a ela. A promotoria afirma ter evidências que incriminam Getúlio. Testemunhas que acusam. Conhecidos que relatam. Promotores que afirmam. Tantas palavras. Como posso esperar que ouçam as minhas agora? vocês já engoliram mais do que poderiam digerir. Façamos assim. Coloquemos essas palavras de lado. Vamos colocá-las de lado e ouçamos apenas nossos corações. A resposta está lá e não aqui onde advogados, juízes e acusados estão. É lá nos corações que podemos diferenciar a verdade dos fatos e as palavras dos fatos. Mas não ouçam a mim. Ouçam a vocês mesmos e achemos as respostas para essas perguntas em nossos corações. Alguém achou a arma dessa tentativa de homicídio? Não. Isso é fato. Não palavras. A mulher do acusado tem algum ferimento que prove que alguém tentou matá-la? Não. Isso é fato. Não palavras. O acusado tem alguma ocorrência criminal que possa reforçar essas acusações? Não. Isso é fato. Não palavras. Vocês foram forçados a ouvir muitas palavras. Ao invés de deixar ecoar as vozes das testemunhas, advogados e juízes em seus corações. Deixem somente a voz digna da fé ecoar. A voz dos fatos! meus estudos estavam focados ao foro litigioso onde a glória é proporcional à competência. Nesta época eu estava entre os melhores e estava cheio de arrogância. Eu ansiava a notoriedade pelo simples e deplorável propósito de suprir a vaidade humana. Parabéns! 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 Eu vou raptar você. Você derramou todo o seu vinho em mim. Não vê o que você está fazendo? Essa túnica é nova. Ei, o que foi? Eu não vi você. Valério, você não me disse se gostou do meu discurso final? Como sempre. Quantos casos ganhou até agora? Eu já parei de contar. Cartago ficou pequena para o seu talento. Você merece o maior dos palcos em Roma. Olha como estou todo molhado. Agostinho, você esqueceu isso em minha casa. Eu planejava passar lá e pegar. É seu. Eu estarei usando só isso quando você vier. Irei com certeza. Agostinho, vem aqui. Sirva uma bebida a ele. O gosto da vitória é o único que não nos cansa. Especialmente num caso como esse. O que há de especial nesse caso? Fazer com que todos acreditassem que Getúlio era inocente foi... triunfante. Isso é terrível. Mas e a verdade? A verdade? Não nos preocupamos com a verdade. A única verdade é aquela que... Agostinho... Deu ao juiz e a todo o júri hoje. Está tão calado. Eu não estou acostumada a esse seu silêncio. Às vezes não sei o que dizer. Que pena. Por quê? Eu gosto de ouvi-lo antes de ir dormir. Kalida, diga-me uma coisa. Acha que podemos viver sem verdade? Podemos negar isso. Aos outros... E a nós mesmos. Mas... Mas a verdade é mais forte. Boa ou ruim, ela não nos deixa. Ela persiste... Em nossos corações. E qual é a verdade escondida do seu? Não posso oferecer. Eu não pediria nada a você. Eu não pediria nada a você. Eu não pediria nada a você. Eu não diria nada a você. Finalmente, você dormiu com ela. Ela serviu você antes de mim? Eu sou o chefe da casa, mas agora ela pensa que te pertence. Eu não quero possuí-la. Ela é a mulher perfeita. Linda? Fiel. Disponível. E ela jamais casará com você. Ótimo para tê-la por perto. Eu tenho uma para cada casa. Antioquia. Ravena. Milão. Não importa onde eu vá, eu sempre terei uma cama aquecida. Não banquem, inocente. Você sabe como enfeitiçar com as palavras. Mas no fundo... Você não é diferente de mim. Se você acha... Agostinho! Agostinho! Camilo, o que faz aqui? Onde está seu pai? Agostinho! O que foi? Ele está livre. E a culpa é sua. O que foi? Culpa? Eu o ajudei a provar sua inocência. Ora essa, ele não é inocente. Meu pai é culpado. Culpado. Você sabia. Ele tentou matar a minha mãe. E agora... Ele conseguiu. Minha mãe está morta. Por estes degraus, desci as profundezas do inferno. Atormentado pela sede da verdade, enquanto te buscava, Deus meu. Não com a razão pela qual me quiseste superior aos animais. Mas com os sentimentos da carne. Tu estavas mais dentro de mim que minha parte mais íntima. E eras superior à minha parte mais elevada. E não me diga que a verdade não existe. Alguém foi morto. Esta é a verdade. Não há argumento contra isso. Ninguém pode dizer qual é a verdade até que um julgamento comece. Um julgamento no qual as palavras estabelecerão a verdade. E a verdade será estabelecida pelo advogado que usar melhor as palavras. Sofismo. Cícero. Um advogado muito melhor que nós. Escreveu que só a verdade pode fazer os homens felizes. E todos os homens desejam ser felizes. Então a verdade tem que existir ou nada mais faria sentido. Olha. Eu disse que a coragem faz a diferença entre um grande orador e um comum. A coragem de viver sem a verdade. Você tem essa coragem? A coragem de viver sem a verdade. A coragem de viver sem a verdade. Agostinho, um mensageiro chegou de Itagaste. Seu pai está morrendo. Vai levar isso também? Sim. Eu não sei quanto tempo estarei fora. Então isso deveria ser tudo. Kalida? Eu vim pra cá com uma mala desse tamanho. E olhe pra tudo que eu posso levar agora. Mas há algo que eu não quero deixar para trás. Você. Venha comigo. Não poderemos casar. Mas seremos um. É o mesmo. Eu vou com você. Mesmo que não possa ser sua mulher. Mas há uma coisa que eu quero pedir. Nunca me peça para dividi-lo com uma outra mulher. É o mesmo que eu quero dizer. Já chega. Isso me irrita. Abra as cortinas. Ainda não morri. Mônica. Eu fui um péssimo marido, não? Você foi? Ainda é. Como conseguiu ficar comigo todo esse tempo? Aprendi a te perdoar. E amo você como é. Por que? Só agora eu descobri. O verdadeiro significado do amor. Tenho medo do que está por vir. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu quero ser batizado. Ele já deve ter morrido. Eu quero ser batizado. em Deus Todo-Poderoso. Acredito. Eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe. Agostinho. Eu sabia que viria. Patrício. Olha quem está aqui. Esta é Calida. Ela é... Uma criada. Uma de suas criadas. Não. Uma amiga. Uma amiga? Isso mesmo. De Cartago? Não, de... Não, exatamente. Ela é do sul. Do deserto. Entendi. Eu vou trazer uma sopa. Como foi a viagem? Não muito ruim. Seu filho dormiu o caminho todo. Viajar de carroça sempre o faz dormir. Ah, é mesmo? Eu não sabia. Os seus irmãos chegarão em alguns dias. Soube que seu irmão se casou? Sim, eu soube. E eu soube de Getúlio. Todos estão falando disso. Você e Macróbio o defenderam, não foi? Sim. Então, ele é mesmo culpado, como todos dizem que é? Isso depende. Se ele puder pagar Macróbio novamente, será inocente. Do que está falando? Um homem pode ser inocente ou culpado? Um homem é considerado culpado ou inocente pelas palavras ditas no tribunal. Palavras não mudam fatos. Verdade. E suas fórmulas mágicas também não. Mas que fórmulas mágicas? As que o padre disse ao meu pai. Elas também não mudam os fatos. E o que você acha que são os fatos? Ele sempre foi um salafrário. E um covarde. Ele aceitou o batismo por medo. O batismo nunca o mudará. O que sabe sobre isso? O que sabe sobre o batismo? Ou sobre seu pai? Sobre nossa vida aqui enquanto se exibia presunçosamente nos tribunais de Cartago? Passando suas noites com essa... Pobre moça. A quem eventualmente desapontará. O que você sabe sobre essas coisas? Tem razão. O que eu sei. Afinal, aqui nem é mais a minha casa. Vamos embora. Vamos. Agostinho! Que prazer vê-lo de novo. Bom dia, romaniano. Bom dia. Eu me mantive atento ao seu progresso durante esses anos. Esta é Calida. Uma jovem cuja beleza faz jus à sua fama. Estava pensando se podíamos ficar aqui por enquanto. É uma honra pra mim hospedar a grande estrela dos tribunais do império em minha casa. Salida. Amém. 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 Eu sinto pela morte do seu pai. Você vai voltar a trabalhar com o macróbio? Não. Trabalharei contra pessoas como o macróbio. Não posso mais ser seu cúmplice. Nós fizemos coisas terríveis, romaniano. Não é culpa sua. Se não é minha, de quem seria então? De ninguém. Que tipo de filosofia é essa? Já ouviu falar de Manny? Manny é o profeta da verdade. E qual seria ela? Que ninguém é responsável por nada. Lembre-se que está falando com um advogado. Eu defendi homens culpados que cometeram crimes horríveis. Este é exatamente o ponto. Olhe para essas oliveiras. Podemos culpá-las por seus galhos tortos? Não. É a natureza delas. É o mesmo conosco. Não é a nossa culpa sermos feitos de... Maldade. Mas então não há esperança? Apenas uma. Siga Manny. Que nos mostra como podemos nos livrar do mal. E dessa forma, nos tornarmos pura luz. Puro espírito. Foi assim que caí nas mãos dos homens desvairados pela presunção. Verdade, verdade. Me falavam muito dela, mas não a possuíam. Verdade, verdade. Já então suspirava por Tido, mais íntimo do meu ser. Enquanto eles me faziam ouvir o seu nome tantas vezes, como se fosse um só som. Clamor e vento. Ele está se perdendo. Está vivendo com uma mulher com quem nunca se casará. E abandonou sua carreira. E agora se juntou a um culto esotérico. A culpa é toda minha. Eu não deveria tê-lo mandado para Cartago. Não, não. Você fez o que achava certo. Mas agora sei que o perdi. Deus, permite que nos percamos. Só assim poderemos nos achar. Eu... eu fiz tudo o que podia. Eu... Apenas ore. Um filho que causou tanta dor não pode se perder. A manada e o rebanho, pintados de várias cores, que caçavam nas matas ou nadavam nos lagos. Ei! Concentre-se. Vá. Era tarde da noite, quando... Quando... Quando seus corpos cansados de perto, licencio. Era tarde da noite, quando... Quando os corpos cansados dormiram de perto. Seus olhos pesados, dormentes e... macios. Macios? Dormentes e... macios. O jantar está pronto. Eu preparei algo especial. Por quê? Para agradá-lo. Não precisava. Eu acho que sim. Para lembrá-lo de que também é. O quê? Especial. Eu sei disso. Não preciso que me lembre. Não preciso provar nada a ninguém. Perdoe-me. Nunca agradeço os criados ou se desculpe com eles. Eu disse isso quando nos conhecemos. Você não é mais uma criada para mim. Nem as suas palavras podem mudar isso. Por favor. E não precisa se reconciliar comigo. Mas com a sua mãe. Agostinho. Mãe. Eu estava lhe esperando. Fico feliz em vê-lo. Como está? Hoje estou bem. Por que hoje? Eu tive um sonho ontem à noite. Eu estava suspensa em um mastro. Chorando. E então eu vi um homem jovem vir até mim. Ele sorriu e me perguntou. Por que está chorando? Por meu filho, respondi. E olhou-me de novo e disse. Olhe com cuidado. Não vê que ele está onde você está? Eu me virei e o vi. No mesmo mastro. Ao meu lado. Um dia estaremos unidos em nossa fé. Esse é o significado do meu sonho. É por isso que hoje estou bem. Então se tornará uma maniqueísta em breve. O homem não me disse. Você está onde o seu filho está. Mas seu filho está onde você está. Estou bem onde estou. Está desperdiçando os talentos que Deus te deu. Deus me deu. Deus não tem nada a ver com isso. Consegui pelo meu próprio esforço. Um homem não cria a si mesmo. E nem é o bastante a si mesmo. Isso é o que diz. Não. O coração diz. Seu padre a faz crer nisso. Seu padre a faz pensar que precisa de Deus. Mas onde está Deus? Vocês não podem vê-lo. Não podem ouvi-lo. Então o que acham disso? E são todos forçados a pedir ajuda. Mas a quem? A eles. Os padres. Que prendem suas almas. As palmas de suas mãos. Ninguém aqui prende ninguém na palma da mão, meu jovem. Ouviram isso? O bispo está com medo. Com medo de que vocês usem suas cabeças. Aí perceberão todas as fábulas que ele lhes conta. Fábulas mal escritas. E sem nenhuma base científica. Está vendo? O que eu te disse. Você tem talento. Mas o desperdiça. Acreditamos que seja a hora de tornar-se um dos eleitos. Eu? Parte dos eleitos? Sim. Dessa forma, você estará apto em defender a religião de Manny publicamente. Com sua habilidade retórica. Publicamente? Claro. Você vai voltar a demonstrar seu valor. Alguém como você não pode estar satisfeito em lecionar gramática a crianças. E lembre-se. Nós temos o poder. O mundo é feito de pessoas simples e superiores. Você é assim. E conosco terá grandes feitos. Seria uma honra. Porém, há uma condição. O eleito é chamado ao seribato. O seribato deve por fim ao seu relacionamento. Tenho algo a lhe dizer. Também tenho algo para te contar. Hoje... Quem primeiro? Fale você. Nós vamos ter um filho. Está feliz? Claro. Como poderia não ficar? E você? O que você queria me contar? Nada importante. Só que encontrei... Uma tradução completa dos discursos de Sócrates. E é caro. Queria falar com você sobre isso. Mas agora que esperamos um filho... É melhor economizar. Tem certeza? Eu sinto muito por você não... Não, não. ... poder comprar. Não se preocupe. Uma criança é mais importante. Mãe? Calida e eu estamos esperando um filho. Entremos. Eu prefiro não ficar na casa de Romaniano com Calida nesse estado. Se pudéssemos ficar com a senhora... Eu... Nós ficaríamos muito gratos. Não tem de me agradecer, Agostinho. Eu sou sua mãe. Venha, Calida. Vou lhe mostrar onde vocês dormirão. Calida... Kalida, a Deodato está chorando Talvez ele queira ser carregado pelo pai Olha, estou tentando me concentrar Como está indo? Pior do que pensei É muito exigente consigo Esse livro não pode fracassar como primeiro Seu livro sobre a beleza não fracassou Logo será conhecido É, nem mesmo dedicando a um famoso orador como Gério adiantou De tempo ao tempo Tempo Tenho 27 anos Cícero era um estadista na minha idade Ele já havia escrito livros Que são lidos até hoje Mas e filhos? Ele teve? Não Aí está Em compensação você já teve um lindo filho Cícero teve sucesso E eu tive um filho Agostinho Tem visita pra você Romaniano Que prazer vê-lo de novo Parece cansado Sim Este é o filho? Adeodato Tenho trabalhado muito Posso? Venha, venha aqui Eu tive muitas ideias e... Venha aqui comigo, não chore Eu vim aqui convidá-lo para ir a minha casa A sua casa? Não, não Você ainda é bem-vindo lá Olha, eu... Ainda me sinto mal por ter recusado sua oferta e me tornar parte dos eleitos Lembre-se Ninguém culpa ninguém Um velho amigo seu estará lá Agostinho Valério O que um homem importante como você faz em Tegast? Eu ia perguntar o mesmo a você Por favor, fiquem à vontade Então, onde está morando agora? Antioquia Trier Aquileia Roma Eu estou trabalhando para o quinto Aurélio Címaco O prefeito Ouviu falar? Quem não ouviu? É o grande orador do nosso tempo Você deveria ouvi-lo falar Quanto tempo levará para substituí-lo? Não muito se eu quisesse, mas eu tenho outro objeto em mente Valério tem uma proposta importante para você, Agostinho Em Milão, estamos procurando um novo orador O imperador pediu a Címaco que o encontre e ele tem procurado por todo o império Ambrósio está em Milão Um dos bispos cristãos mais arrogantes de todo o império Ele é habilidoso e um orador eficiente Címaco quer alguém que se oponha a ele E por isso que imediatamente eu pensei em você Você é um brilhante orador e me contaram que odeio os cristãos É uma grande oportunidade para você, Agostinho E para toda a comunidade maniqueísta também Não me diga que eu vim até aqui para nada Minha família está aqui Uma mãe idosa e uma escrava que é sua amante Essa é a sua família? Também tenho um filho E... São a minha vida Isso não é vida Agostinho Lembra-se de nossas... Ambições? Você está com medo, é isso De não estar vivendo de acordo com o seu potencial Quando eu o vi, eu imaginei o que o romaniano queria extrair de você A prensa pode espremer Mas se a azeitona não entrar na prensa Você nunca saberá se a sua qualidade é superior Ou uma droga É a sua última chance É a sua parte É a sua parte Música Deus me levou a crer que eu deveria partir para Roma, usando seus meios Homens encantados por esta morte em vida E eu, que odiava a miséria de um lugar, procurei a falsa felicidade em outro Agostinho! Agostinho, pra onde vai? Pra Cartago Pra Cartago? Sim, estou indo com Valério Ele voltará a Roma O que acha? Que eu iria sem dizer nada? E eu deveria? O que deu em você? Volte pra cama Preciso ir, Valério me espera Então faça a boa viagem Voltarei em dois dias Eu menti para minha mãe E parti O vento soprou esticando nossas velas E a praia sumiu de nossa visão naquela manhã Cheia de mágoas Lá estava ela Enchendo os ouvidos de Deus com suas reclamações e gemidos Ela ignorava o presente que Deus preparava a ela com minha partida E então, depois de me acusar de traição e crueldade Ela ainda continuou a pedir a Deus por mim Por que? Por que? Pai nosso que estás no céu Certificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Ele me disse que seria muito doloroso Que ele não teria forças Para encarar você E dizer adeus A você e a Adeudato Ele não acharia coragem para partir Aqui Sente-se Mas ele prometeu Que ele vai voltar Ou conseguirá fazer com que nos encontremos com ele Ela voltou a sua vida rotineira E eu fui para Roma Roma 383 d.C Agora a glória de Roma parece estar ameaçada Por uma crescente popularidade do cristianismo Entre outras religiões Mas elas são como as nuvens de tempestade Que em um momento escondem o sol Mas logo se dissiparão com seu calor Não foi um mau discurso, Agostinho É uma pena que tenha este pequeno sotaque africano Deveria corrigi-lo Obrigado por seu conselho Nobre Címaco Vá agora Sim Valério Fique Fique Então? Faça as malas Irá para Milão Não Não Você é o novo orador do tribunal Consegui A razão por terem escolhido viver em Milão Milão 384 d.C Faz você entender o quão inexpressivo era o último imperador Eles eram soldados que escolheram Milão por ser mais perto dos bárbaros Precisamente Aqui está O palácio do imperador Você imaginou que iria tão longe? Repita o que eu lhe disse Nunca olhe nos olhos do imperador Nunca contradiga sua mãe E nunca confie em ninguém Do tribunal Aurélio Agostinho e Valério Prisco Quinto, eu quero falar com você Sim, sim Faça alguns elogios a Paltone Ele ainda gosta de ser considerado um grande general Sim E alguém que eu possa glorificar por quem é ele? Sim Ela Blazila Blazila Valério Finalmente voltou Como eu pude ficar tanto tempo sem vê-la Você não me trouxe nada da África? Agostinho, a melhor voz do império O futuro astro do tribunal Espero que eu tenha em breve a oportunidade de ouvir a sua voz E eu a oportunidade de provar que mereço a apresentação que Valério fez de mim Blazila Executando o poder Nada pode ser mais desejado na corte O imperador Valentino Ouça Nós nunca mais teremos outra chance como esta O imperador acabou de ser coroado As vagas para todas as posições importantes ainda estão abertas Com a sua oratória e a minha experiência chegaremos longe Você está comigo? Eu chamo o consul de Veneza, quinto flávio Depois Valério Você está com o novo orador do tribunal? Sim, imperatriz mãe Aurélio Agostinho de Tegaste Este Agostinho de Tegaste Sabe o que significa ser a voz do imperador? Certamente, imperatriz mãe Ele sabe que esta voz será ouvida e respeitada Por todos os súditos do imperador? Mais importante Ele sabe qual voz os súditos não devem ouvir nunca A voz do bispo Ambrósio Que presume ser melhor ouvido que o nosso imperador Entretanto Se quiser que o imperador seja melhor ouvido que o bispo Ambrósio Precisa de um orador mais hábil que ele Eu não sei nada sobre essas coisas Qual é o plano de vocês? Agostinho fará um discurso público em homenagem ao imperador Mas acima de tudo ele se oporá a Ambrósio Um discurso que traga a opinião pública para o nosso lado Logo, ninguém ouvirá a sua voz E você? O que você tem a dizer? Deixe-nos ouvir a sua voz Minha voz está a serviço do imperador Eu devo dizer o que o imperador deseja ouvir A rainha gostou de você? Claro que gostou Ela é mulher Ela está convencida que com a sua ajuda ela pode livrar-se do bispo Ambrósio Me diga, como o bispo tornou-se uma ameaça a ela? O marido de Justino, o imperador anterior, tinha grande estima pelo bispo Ele deu tanto poder a ele que a corte está abaixo dele agora Olha essa fruta, não quer comprar algumas? Olhe para lá Católicos E até pagãos vão ouvir Ambrósio Ele é um grande orador Veremos Não, por favor, não me levem Não me levem, não Por favor Não, não, soltem Soltem, soltem ele, soltem Ele não fez nada, por favor Sempre verá cenas assim É a guarda imperial de Justina Você é o único que não está rindo Estou observando o imperador Estou procurando ideias para usar no discurso que será feito em sua homenagem Provavelmente deva ser criativo Criatividade é apenas outro nome para mentiras Sim Mentiras têm muitos nomes Falsidade, invenção, fábulas Por isso são tão divertidas E sempre frustrantes Por isso precisamos de artistas como você Façam discurso em minha homenagem Eu adoro quando as pessoas deixam sua imaginação sobre mim e voar Podemos fazer algo sobre isso? Não pode entrar Bispo Ambrósio Eu não lembro de tê-lo convidado Estou aqui para conversar sobre algo mais importante Que um simples convite E o que seria isso? Justiça Justiça Foi embora E morreu por Roma Hoje este homem está na cadeia Ontem os seus homens o prenderam por não pagar impostos E amanhã o venderão como escravo Esta é a lei Ele deve impostos Por isso estou aqui Porque Roma tem um débito com este homem Um débito que pode ser pago com sua liberdade Providencie uma solução rápido Conheço este homem Verificarei o caso dele General Baltoni Estou agradecido por sua intervenção Desculpe-me por aborrecê-los Imperatriz mãe Imperador E já que está aqui Bispo Ambrósio Gostaria de apresentá-lo a Aurélio Agostinho O orador da curte Já ouvi falar do senhor E eu sobre o senhor Ouvi que é um seguidor de Manny Isso mesmo Então Tem aqui um maniqueísta Dois cristãos arianos Um pagão tradicional E um seguidor de Mitra Sendo assim, onde está a verdade? Ou se pode ser encontrada Não, Agostinho Não O homem não encontrará a verdade O homem deve deixar a verdade encontrá-lo Tipo 430 depois de Cristo Você está vendo, Possídio Já fui a Roma uma vez E arrisquei perder a mim mesmo Preciso fazer o mesmo agora? Mas agora foi o Papa quem ordenou sua ida Para salvá-lo Para salvar-me? E permitir que meu povo morra? Sabe Ontem eu vi as cegonhas migrarem As invejei Elas sempre sabem quando Quando partir e para onde ir E quanto a nós É tão difícil saber o que Deus quer que façamos Governador Obrigado por vir, Centurião Eu conversei com os guardas da cidade Eles estão prontos para segui-lo Me sinto honrado Mas creio que eles não saibam como defender Hippo melhor que eu Talvez Mas quem falou em defender? Eu estou falando em atacar Com o seu comando Os soldados estarão aptos para acabar com o cerco E libertar Hippo Mas são milhares de vândalos Números não importam Roma sempre derrotou exércitos maiores Agora que os vândalos acreditam que estamos prestes a nos render Uma vitória nossa mudaria tudo Sou governador de toda a província Eu poderia estar em Cartago agora Seguro Ao invés disso, vim para cá antes que os vândalos viessem Sabe por quê? Porque eu sempre acreditei que nosso contra-ataque começaria por Hippo Vamos mandar aqueles bárbaros de volta E salvaremos o Império Pense em todas as honras que terá sobre você Ou os homens que perderam Não Pense nos civis que serão salvos por sua espada Como ele está? Conseguiu por esta noite Com a ajuda de Deus passará mais uma Não com Deus Com a sua Só estou tentando não causar mais dor a ele Quantos deles estarão aptos a lutar? Lutar? Então por que já não os deixa morrer? Verdade Talvez fosse melhor Vejo que não trouxe a sua espada hoje Um soldado não está sempre em batalha Então não leve esses homens para a batalha Deixe-os viver A questão é essa Devo deixar os homens viverem e a cidade morrer? Ou deixá-los morrer e a cidade viver? Nós temos doze grupos aqui em Ipo Por volta de cento e cinquenta homens por grupo Mil e oitocentos homens ao todo Dois mil com meus homens Ainda não é o bastante E quanto aos cidadãos que podem lutar? Bem Eu diria Uns cinco mil homens Alistios Precisaremos de mais homens deste lado Ali, ali e ali Vão Onde estão todos? Quando ouviram que seu capitão estava preparando um ataque Juntaram-se a eles E estes aqui para lá E estes outros você leva Certo O cerco vândalo está colocado assim E vamos atacar seu ponto mais fraco Aqui Exatamente Onde eles não esperam ser atacados É o melhor lugar para os pegarmos fora de guarda De perseguidos A perseguidores Centurião Preciso falar com você Devolva-me os feridos São minha responsabilidade Eles voltaram ao serviço por vontade própria Então ordene que voltem para a Basílica Você os ofenderia A verdade é que você gosta de ter as suas vidas à sua disposição Eles têm o direito de ser heróis Não, não, não Eu disse para arrumar a trava antes, certo? Sim, senhor Ou você quer tirar-lhes isso também? Vocês cristãos e sua mentalidade escravocrata Tão submissos, pessimistas Escravocrata? Olha só quem está falando Tão apegada às coisas deste mundo Que você, você adora como se fossem deuses O mundo? Você nem conhece o mundo Sempre pendurada na roupa do bispo Há mais vida nas roupas do bispo Do que em qualquer lugar onde você já esteve, centurião Vida? É isso que você chama de vida? Mas é claro que é vida Você não sabe o que é vida Você nunca viu o pôr do sol sobre o campo de batalha Você nunca bebeu água de uma fonte No meio de um deserto Você nunca mordeu uma fruta fresca Depois de passar semanas no mar Você Tio Agostinho As naus do Papa chegaram Devemos levar os seus livros para bordo imediatamente E para onde iremos? Para longe daqui Em segurança para Roma Não estou falando do destino dos navios Estou falando Do nosso destino Para onde iremos? Para onde eu irei? Se abandonar a cidade que Deus confiou a mim O que é o que está se independendo? HIPPO 430 DEPOIS DE CRISTO Pronto, tá bom, agora vá Abre o caminho, abre o caminho Abre o caminho, abre o caminho Máximo Onde está indo com essa espada? Eu estou levando para o Fábio, o centurião Desde quando seu pai vende espadas? Não, bispo Agostinho, ele não está vendendo, é um presente Vai então, tome cuidado, não vá se cortar com isso Centurião! O meu pai fez uma espada nova Eu tenho certeza que alguém poderá usá-la Máximo, espere Vem aquela moça? De costas para nós, com cabelos compridos? Leve isso a ela Sim, leve isso a ela e diga que sinto muito sobre as coisas que disse a ela outro dia Lucila! Lucila! Máximo! Isso é para você Quem mandou isso? Fábio, o centurião E ele disse que sinto muito pelo que disse a você Fica com você Tudo para mim? Sim, tudinho De novo Segure Ataque! Eu estava procurando você Começamos a embarcar seus livros nos navios do Papa Tenho que falar com o governador primeiro Ainda tem esperança de evitar um ataque? Manter viva a esperança é o dever do bispo Tio, os bárbaros vão atacar a cidade a qualquer momento Partiremos assim que pudermos Quantas vezes eu tenho de repetir? Vá! Eu creio que este deva ser o ponto mais fraco Valério Suspenda o alistamento dos civis Foi Fábio, o centurião, quem decidiu Não o meu Se se importa com o futuro da cidade Suspenda Eu me importo Por isso mesmo eu não vou suspender Esses homens serão levados ao massacre? Não Serão levados à glória A maior glória em lutar pela paz Que fomentar a guerra Foi a guerra que fez Roma grande Não a guerra A virtude A virtude de Régulo De Skaévolo De Espício Exatamente Por que vocês, cristãos, querem mudar tudo? Não mudar Renovar Preservar o que é bom E levar isso para novos cidadãos Roma para os bárbaros Bárbaro é o nome que damos a quem não conhecemos Não É o nome que damos a quem conhecemos bem E que nunca serão como nós E o que há de tão especial em nós? Somos isso Uma muralha Defendendo a nossa cidade Deste lado a ordem, a segurança e a lei E do outro lado Há o caos e a transgressão Isto é uma muralha de um século Que não pode ser destruída Velhas muralhas Serão destruídas Mais cedo ou mais tarde Não aquelas construídas por Roma O que quer fazer, Valério? Vencer os vândalos E se apresentar como o salvador do império? O novo cônsul? Talvez eu já fosse o cônsul Se não fosse por você Não me culpe Por renunciar ao mal Mal? É assim que você chama a nossa amizade? Olhe pra nós Eu sou apenas o governador De uma pequena província agora E você? Apenas um bispo Se não fosse por você Eu teria tido um futuro muito maior Lembra-se quando saímos daqui Para ir para Milão? Milão O palácio do imperador Agora seu discurso contra Ambrósio É muito mais urgente Me trancarei em minha casa E não pensarei em outra coisa Não acho que isso será possível Por quê? Achou que terá companhia Calida Mãe Eu acabei de me mudar Então Tenho que me reorganizar Sei que vamos dar um jeito Saia Venham Venham Rápido Rápido Pra cima Mãe A senhora pode dormir aqui Naquele quarto Naquele quarto Ficaremos lá em cima Com o Adeudato Eu vou mostrar onde colocar suas coisas Nós temos que comprar roupas novas E bonitas também Para irem ao tribunal Vou fazer um discurso na frente do imperador Ah não Desculpe Ele está tão cansado Ele precisa dormir Tome Segure-o Eu vou dar um jeito nisso Calida Que tal depois Que tal depois Melhor você pegá-lo Se você segurá-lo Pode Pode subir Você se acostumará a ter família de novo Você mentiu pra mim Fiquei com vergonha Do que? Da sua família? De mim mesmo Eu vim pra cá graças aos maniqueístas Temi que não se orgulhasse de mim Você tem orgulho de você? Claro O que mais eu poderia querer? Já a conheceu O Bispo Ambrósio? Sim A senhora o conhece? Obrigado Segundo o Papa Sírico Ele é o Bispo mais ouvido do mundo Por que isso? Há dez anos atrás Ele não era nem batizado Mas ele já havia conseguido muito da vida Aos trinta anos Ele era o governador de toda a província Ele era muito amado Mas quando o Bispo morreu As pessoas pediram a ele que tomasse o seu lugar E ele aceitou Mas é claro Ele deu aos pobres tudo o que possuía E conseguiu uma nova vida Se é assim que diz? Não, eu As Sagradas Escrituras dizem Sim Elas são sagradas Mas quando as lê Ela diz que Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Pode imaginar um Deus Que se pareça comigo Dois braços, duas pernas Tendo que se barbear toda manhã Certamente ele não falaria tanto quanto você Você ouviu o que disse, Agostinho? Você não pode nem pensar em Deus Sem incluir você mesmo no assunto Vá ver Calida agora Vá ver o quanto ela sofreu por sua causa Não, não, não Se allowed Eu fico E eu fico Com o que você acha que ele está sonhando? Ele precisava do pai. Kalida. Me desculpe. Me desculpe ir embora sem avisá-la. Não, você não era obrigado. Não, mas eu... Eu devia. Sim. Você devia. Você devia. Você devia. Fazendo dias. Você devia. Você devia. Irmãos e irmãs, a letra mata, mas o espírito da vida. As palavras de Paulo têm dois significados. O primeiro é que a Bíblia não deve ser entendida no sentido literal. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não quer dizer que, por exemplo, que Deus se pareça com o homem fisicamente. Nossa vida espiritual, nossa capacidade de amar, nossa liberdade. Isso é que faz o homem ser semelhante a Deus. Mas essas palavras têm um segundo sentido também. Pensem nos rios das montanhas. Quando eles encontram um obstáculo tornando-se mais fortes, eles tiram do caminho e se precipitam ainda mais violentamente. A mesma coisa acontece com os nossos desejos. Quando eles são retidos pelas leis, eles se tornam ainda mais fortes e vêm forte de encontro ao mal, de encontro à morte. Mesmo nesse sentido, a letra, ou melhor ainda, a lei, mata. Mas Deus também nos deu o seu espírito. E seu espírito da vida. O espírito guia nossos desejos. Ele nos faz amar o bom. Ele nos torna livres. Mãe. Agostinho, o que está fazendo aqui? Preciso falar com o Bispo Ambrósio e você virá comigo. Deixe-me passar. Deixe-me passar. Eu preciso falar com o Bispo. E nós também. Sou orador do tribunal. Ah, sim. Eu sou o rei da Pérsia. Agostinho, por favor. Deixe-me passar. Amém. Agostinho. Agostinho, é a sua vez. Pode entrar. O bispo vai recebê-lo. É um prazer conhecer a mãe do novo orador. Você é católica, minha filha? Sim. Desta vez, somos maioria aqui. Está preparando um novo sermão? Não, não, não. Não, não, não. Não, este é o filósofo Platão. Platão? Mas não é cristão. Não, mas é um grande filósofo. Há muita verdade em seu trabalho. E como o evangelho diz, quem não está contra nós, está conosco. Então, qualquer um contra o senhor, estaria contra a verdade. Quem está contra a verdade, está contra si mesmo. Então, esta foi a razão pela qual deixou o governo? Minhas razões não são tão visíveis quanto alguém possa pensar. Não são visíveis. Ah, como o espírito de quem falou em seu sermão. São as escrituras de São Paulo que falam sobre isso. Apenas comentei suas palavras. Invisível. Mas dando vida ao mesmo tempo. É um homem inteligente, Ambrósio. Não acha isso difícil de acreditar? O amor que sente por sua mulher é visível? Eu diria que não é visível. Porém, você criou uma nova vida em cima dele. algo bem tangível. Eu vejo que pesquisou sobre mim. E não é o que você está fazendo agora? Você merece sua notoriedade. Eu tenho certeza que seu discurso para o Imperador fará um belo trabalho para estabelecer a sua. À primeira vista, todos nós parecemos iguais. Uma cabeça? Dois braços? Duas pernas? Duas pernas? Claro que em termos de pernas, alguns possam preferir as pernas graciosas de Blesila às fortes pernas do corajoso Baltone. Mas existe alguém entre nós que está acima de nós. Alguém semelhante a nós. Assim como um diamante se assemelha a uma pedra. Uma águia a uma borboleta. Uma estrela a chama de uma vela. Nosso Imperador Valentiniano. Nós devemos a paz do Império a ele. A prosperidade dos campos. As maravilhas dos céus. Somente a ele. A raposa de sempre, general. Para agir como mediador entre os céus e a terra. Para estabelecer o que é bom ou mal. Para estabelecer o que é bom ou mal. Para levar o povo à salvação. Para levar o povo à salvação. Assim, o Imperador e não o Bispo vai ouvir nossas preces. Nossas petições. Nossas invocações. Ele é a nossa fé. Nosso conforto. Nossa esperança. Os campos. Casas. E todas as igrejas. São dele também. Então, se ele resolver requisitá-las. Ninguém se oporá a ele. Nem mesmo o Bispo Ambrósio. Porque quem não estiver conosco. Estará contra nós. Eu. Vocês. Todos nós. Pertencemos a ele. Eu. Vocês. Todos nós. Pertencemos a ele. O discurso de seu filho ontem foi um sucesso. Estou tão envergonhada. Não é sua culpa. Eu deveria ter sido uma mãe melhor. Há um pai melhor do que Deus e ainda assim... Quantos de seus filhos na terra não o repudiam? Mas não perca a esperança. Se Agostinho fosse fácil... Deus não teria dado a ele... Uma mãe como você. E... Jeanine Lisê... Los inteligentes! Mas não Deus não tem pessoas... Fechou! Espere! 1965. A lâmpada! Voz. Lisaze. Ah, carota! Israel! Adeodato? 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 Adeod... Aí está você. Adeodato. Não, 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 venha. Aí está ele. Venha. Agostinho, tenho ótimas notícias. Venha. Adivinha o que o Imperador me pediu? Um cavalinho de pau? Não é hora para sarcasmo. A Imperatriz Mãe tomou suas palavras ao pé da letra e ela nos pediu para requisitar a Basílica de Ambrósio. Você e eu. Não a Baltone e nenhum outro oficial. Foi o que eu lhe disse e estamos nos tornando cada vez mais influentes. Ótimo. Mas temos que ver se Ambrósio vai nos obedecer. Você é a voz do Imperador e o Imperador é o mediador entre os céus e a terra. Você se lembra disso? Você convenceu todos disso. Como Ambrósio poderia se opor ao Imperador? Vamos comemorar. Essa é por nós. Os maniqueístas me pediram para convidá-lo para os seus rituais amanhã à noite. Eu não quero ter mais nada a ver com eles. Você foi maniqueísta por anos. O que aconteceu? Anos de obscuridade. Apenas precisei ler Platão para entender isso. Galério, ele é um filósofo cristão? Não. Só um grande filósofo. Agostinho, os maniqueístas são poderosos. Sua presença aqui hoje se deve em parte a eles. Mesmo que não queira ser mais um deles, fincha. Fingir. Fingir que Valentiniano é um grande Imperador. Que Baltone é um soldado. Que eu sou um maniqueísta. Nós podemos fingir o que quisermos, mas nem tudo pode ser fingido. Cansada da festa? Estou cansada deste palácio. Às vezes gostaria de ficar sozinha. É estranho pensar em alguém como você sozinha. Você acha? Onde está sua mulher? Eu não sou casado. Para um homem na sua posição, isso soa estranho para mim. Então, o que você faz quando está cansada deste palácio? Eu saio, nem que seja por um momento. Onde vai? Para um lugar secreto. Então, não diga mais nada. Ou não será mais um segredo. Não contarei onde é. Só como é. É uma chácara no bosque. Em frente a um lago muito especial. É um lago de água de cachoeira. E a água é quente. Sempre quente. Feche seus olhos. Imagine como seria no inverno. Tomar um banho. À noite. E toda aquela neve à sua volta. Eu nunca vi a neve. Deveria ver. Mas é o seu lugar secreto. Você é bom com as palavras. Talvez um dia me convença a revelar a você. Não se importa a suahora. Eu nunca vi. Não se importa a sua vida. Tomar um banho. Mas é o seu lugar secreto. O seu lugar secreto. Então, para o seu lugar secreto. E a Platão, melhor. Bom, mas saiba que Platão nos dá tudo, menos o essencial. E que a verdade não é uma ideia, um conceito ou um estado da mente. Mas está manifesto em uma pessoa divina. Estamos aqui em nome do Imperador Valentiniano. Muito bem. E eu estou aqui em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Imperador ordena que entregue essa basílica à comunidade ariana. Ordena? Ordena. Em nome de qual autoridade? Da autoridade dada a Ele. E por quem? Por Deus. Mentirosos. Como ousa? Como você ousa nomear Deus como sua autoridade? Você nem acredita nele. Não acredita em nada. E você é pior invocando o retorno de demônios pagãos. Cães encolherados é o que são. Andam por aí latindo suas mentiras. Cale-se agora. E olhem dentro de vocês. Para o que serve a verdade de fato. Só a verdade os tornará homens. Homens livres. Somos forçados a relatar sua conduta ao Imperador. Diga a eles que se quiserem se livrar de mim, terão de atacar a mim. E não a meu povo. Vamos. Aguacinho. Lembre-se do que eu disse. O homem não encontra a verdade. Mas a verdade é que encontra o homem. Porque a verdade é a pessoa. É Jesus Cristo. O Filho de Deus. Agora o que diremos à Imperatriz Mãe? Para usar a força. Para mandar arrancar Ambrósio da Basílica. Mas o povo passará para o lado dele de novo. Não. Porque você... Com as suas palavras... Vai deixar o povo satisfeito. E você... Vai mantê-los do nosso lado. Está tudo em jogo aqui, Agostinho. Você está comigo? Você está comigo? Viu como é montado o mosaico? Pedaço por pedaço. Mas é só perto do fim, quando cada pedaço estiver no lugar... Que poderemos ver a figura toda. Estou deixando você em boas mãos. Tenho certeza que ambos terão muito a conversar. Olha, Deodato. Olha, papai. Agostinho, eu quero convidá-lo para a minha chácara. Eu ficaria feliz em ir. Creia-me. Eu sei. Você tem um futuro brilhante à sua frente. Logo, a sua voz será mais importante em toda a corte. Isso depende de várias circunstâncias. Ah, é mesmo. Uma em particular. Que você precisa ter. Uma família rica. Para sustentar as suas ambições. Uma família como a sua. Você deve saber que eu também tenho uma filha. Em dois anos estará na idade de casar. Casar vocês dois seria uma boa solução. Tão boa para mim quanto para você. Isso é. Se você quiser que a sua voz continue tão importante na corte. Espere. Eu lembro a primeira vez que tirei as suas sandálias. Você já percorreu um longo caminho. Nós dois percorremos. E você ainda tem muita estrada pela frente. Sim. Estava esperando você com a Deodato fora do Palácio Imperial hoje. Mesmo? Eu vi você sair. Estava prestes a ir ao seu encontro. Mas então um homem elegante parou. E? Eu fui embora. Foi embora? Sim. Por quê? Eu não quis ser um incômodo para você. Não quis ficar no seu caminho. Nunca foi um incômodo. Eu não quero nunca ser um incômodo. Eu não quero nunca sere. Eu não quis ser um incômodo para você. Eu não quiserem esquecer o seu corpo na parte. Eu vamos nos bounded. Não quis보 parar com você. Eu não conheço você. Eu vou lembro. Até agora, claro. Eu acho que é mais um bacal Για. Melhor você crescer como? Onde você entenderá? Onde você entenderá? Onde você entenderá? Calida! Não chore, Adeodato. Calida! 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 A mulher com quem vivia foi arrebatada de mim e meu coração, afeiçoado a ela, ficou ferido e sangrou por muito tempo. Ela voltou para a África, fazendo o voto de nunca mais pertencer a outro homem e deixando-me o filho que ela me deu. Mas eu, infeliz como estava, não conseguiria esperar os dois anos que faltavam para receber a esposa que aceitei. Então, fui à procura de outra amante. Não como esposa, claro, mas para alimentar e manter intacta a doença da minha alma e manter seu vigor. Tá atrasado. E vejo que você não perdeu tempo, Valério. Preste atenção. Terá que falar sobre isso no seu discurso. Em nome do Imperador Valentiniano, eu ordeno que se mude imediatamente. A Basílica será retomada antes do amanhecer. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Deus não pede o Palácio do Imperador. E o Imperador não deve pedir a Deus sua casa. Se houver um Deus, Bispo Ambrósio. Ele mora no Palácio do Imperador. Não em sua Basílica. Há um Deus, Valério. E ele deve morar no coração de cada homem. Mesmo no seu. Nenhuma oposição deve ser tolerada. O que acontecer será porque o Senhor quis assim. O que acontecer, Valério? Será porque Deus permitiu que acontecesse. Ordenem o ataque, General. Contra civis desarmados? Sim, desarmados. O Senhor será o primeiro a dizer à Imperatriz Mãe que eles bloquearam os seus soldados? Armas! Amém? Amém! Amém. Eu fiz a minha parte. Agora é hora de você fazer isso parecer uma vitória. Vamos indo. Vou ficar e recolher informação para o meu discurso. Bom, vai precisar de todo o seu talento. Mãe. Mãe. Estou aqui. Água. Água. Traga um pouco de água. Mãe. 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 Todo mundo ama a paz Ninguém ama a guerra Mas não há paz sem guerra Se queremos assegurar as fronteiras Temos que usar a força Se queremos uma cidade segura Então temos que ser firmes Se nós queremos manter a nossa sorte Então temos que usar a força É por isso que um imperador Deve estar preparado para usar a força Sim, violência não é bonito Nem é bonito exercê-la Mas alguém Tem de ter Esta incumbência Alguém como o general Baltone Alguém que esteja apto a nos proteger Contra os nossos Invasores ferozes E católicos fanáticos Assim ele merece A nossa gratidão Por ter nos defendido Contra Nossos inimigos internos e externos E também por ter dado honra A toda Roma E por ter morto Tantos inocentes Amém Amém Amém. Não está com fome? Por que não olha para mim? Não gosta de mim? Não. Venha, deixe. Tire o dinheiro daqui. Por que voltou aqui? Por que está aqui? Porque você está aqui. O que quer de mim? Que você seja feliz. Não sou feliz. Certo? Eu não sou feliz e eu não quero você aqui. Você pode livrar-se de mim, mas não pode livrar-se de você mesmo. Lembre-se de quem você é. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Mas as palavras de Paulo também têm duplo sentido. Pense nos rios das montanhas. Quando eles encontram um obstáculo, eles se tornam mais fortes. Não é nossa culpa sermos feitos da matéria da maldade. Ter a coragem de viver sem a verdade, você tem essa coragem, né? Mas não pode livrar-se de você mesmo. Nos tornamos cada vez mais influentes. Deixa-nos ouvir sua voz. Barbas! Você não acredita em coisa alguma! Vamos ter um filho. Não quero nunca ser um incômodo. A verdade não é uma ideia, um conceito ou um estado da mente. A coragem de viver sem a verdade. Você tem essa coragem? O homem não encontra a verdade. O homem deve deixar a verdade encontrá-lo. Eu agora o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras não são o bastante para mudar o nome. Isso é um fato. E não apenas palavras. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho e do Espírito Santo. 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 Pai, do Espírito Santo. Toda as pessoas. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. O Filho e do Espírito Santo. A epístola de São Paulo, o apóstolo Não em orgias e bebedeiras Não em imoralidade sexual e depravação Não em desavença e inveja Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne A epístola de São Paulo 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 Valerio! Você traiu a nossa confiança. Nos fez parecer um bando de tolos perante todo o império. Não vamos tolerar sermos jogados no ridículo. Você não é mais bem-vindo aqui. Volte para o lugar de onde veio. Eles não tiveram sucesso em tomar a basílica. Sua conversão deu coragem às pessoas que agora lotam. A Imperatriz não nos mataria. E agora, o que você vai fazer? Eu vou para a hóstia com meu filho e minha mãe. De lá nós embarcaremos em um navio para a casa na África. E quando chegar lá? Eu quero estudar e rezar. Viver em reclusão. Não será fácil para você viver em reclusão. Eu falo por experiência própria. Não me sinto apto ao sacerdócio. Ele lhe pedirá mais que isso. Aqui. É tinta. Lembre-se de usar tudo. Eu falei com o capitão. Partiremos em três dias. Eu sempre quis ser enterrada em minha terra natal. Na África. Esse não é o momento de pensar nisso, mãe. Mas você sabe que isso não tem mais importância. Você pode me enterrar em qualquer lugar. Até aqui. Só havia uma coisa que eu sempre quis. Pela qual eu sempre vivi. Ver você batizado antes de eu morrer. Dê-me sua mão. Não há razão para ter medo. Ouça o silêncio. Nossa vida é só uma concha. Frágil. Temporária. Mas há algo que vive dentro de nós. Que não é frágil. Não é temporário. Nós já estamos vivendo a vida eterna, meu filho. Não é hora que vive dentro. Não é scholar. Morrage. A CIDADE NO BRASIL Estas são as últimas arcas de livros. Somente os manuscritos de A Cidade de Deus estão faltando. Depois já estará tudo nos navios do Papa. Eu quase terminei isso, Pocidius. Deixe-me trabalhar mais um pouco nisso. Um pouco mais. Ali pela porta lateral. O que você quer? Me alistar também? Não, não. Só queria olhar para você. Pronto, já olhou. A noite é o ataque. Justamente o que Roma precisa. Mais heróis mortos para adorar. Sim, lutarei por Roma. Mas viverei para você. Porque você... Você me dá vontade de viver. Tem mais na biblioteca. Meu tio... Recolha-os. Desculpe. Bispo Agostinho é seu tio? Irmão do meu pai. Fábio. Fábio. Eu entendo o seu ressentimento comigo. Mas ouça. Não sacrifique sua vida nem a dos seus homens para defender um império em declínio. Sou romano. E um oficial do império. E é isso que eu serei até o final. Saiba disso. O homem é o que ele ama. Se você ama a terra, será da terra. Se ama a Deus, você será de Deus. Segundo as escrituras. Somos todos deuses e filhos de Deus. Não sou filho de Deus nenhum. Eu sou filho de um homem que morreu quando eu era apenas uma criança. Você sabe, Lucio? Quem matou meu pai... Foi seu tio. O grande bispo Agostinho. Lembra-se? Sim, me lembro. Lembro de cada detalhe. 25 anos antes. Ambrósio estava certo. Me tornei um sacerdote. Mas Deus queria mais de mim. Mas então, eu era bispo há alguns anos. Agora que as confissões está pronto, o que irá ditar nesta sala? Tenho algumas ideias em mente. Mas uma em particular é urgente. Um livro para defender a igreja da acusação de estar levando o império à ruína. Depois que Alarico saqueou Roma, a igreja tem sido culpada por tudo. A não ser que seja a igreja a única a manter as tradições de Roma. Nesses tempos incertos, seria bom para nós. Você já escolheu o título? A Cidade de Deus. Bispo, uma coisa terrível. Ah, Deus. Deus, é o Padre Babilo. Suas mãos foram cortadas. Por quê? Sua língua foi cortada. Os donatistas fizeram isso. Os fanáticos donatistas. Há uma diferença. Eu sei a diferença. Mas quando o nome do assassino aparecer, o povo não verá nenhuma sutil diferença. Corremos o risco de acontecer uma guerra civil entre católicos e donatistas. O que nós faremos, então? Um conselho? Sim. Você é o bispo dos donatistas e eu dos católicos. Vamos colocar nossos sacerdotes juntos para um debate em Cartago. Até estabelecermos quem está certo e diz a verdade. A verdade? A verdade. E quando estabeleceremos a verdade? Se a verdade estiver com os donatistas, nos tornaremos donatistas. Se a verdade estiver com os católicos, então vocês se tornam católicos. Todos nós queremos paz. Mas não há paz sem verdade. Descobriremos juntos. Seria uma disputa desleal. Ninguém pode vencer um orador como você. Eu não participarei do debate. Você? Você não vai participar? Estou preocupado com uma coisa apenas. A verdade. Se por um acaso os católicos vencessem o debate, eu não gostaria que ninguém suspeitasse que foi devido à habilidade em retórica ao invés da verdade dos argumentos. Uma condição. O juiz deve ser neutro e acima de suspeitas. Então, escolheremos juntos. Então, escolheremos juntos. Eu não tenho vocês mesmos... Para pôr tudo em jogo em um debate público. Não em nós mesmos. Na verdade. Muitas pessoas já morreram nesse conflito. E é por isso que precisamos de você. Fábio? Meu filho Fábio. Ele tem os mesmos olhos que meu filho tinha. Bem, ele está contrariado porque eu prometi passar o dia com ele. É minha culpa, Fábio. Minha culpa. Eu roubei seu pai de você hoje. Você tem certeza que não quer debater hoje? Você irá bem. Eu preferiria ouvir você. Sabe, Possídio. Foi nesse mesmo tribunal que tudo começou para mim. Eu espero que não seja aqui. Que tudo acabe para você. Eu espero que não seja aqui. Senhores. Senhores, deixem-me falar. Eu fui chamado para emitir um julgamento em seu debate. Eu ouvirei cuidadosamente os dois lados. Julgarei com imparcialidade. Eu confio que a verdade será definida hoje. Ajude-os a unirem-se. Oficialmente abro este debate e convido o bispo Donatista Sidonio a falar primeiro. Ilustríssimo juiz. Eu vou falar sobre religião, pecado, traição às escrituras ou história adulterada com nossos irmãos católicos. Mas hoje, quero falar de um homem somente. Um sacerdote. que tem sido o maior pecador entre nós. Bispo Agostinho. Bispo Agostinho. Um homem que os levou a representar assassinos. E indivíduos da mais baixa moral. Ele foi um escravo de uma ambição. Que o levou a procurar o sucesso através de sua retórica. Um homem de Deus, consumido por luxúria, avareza e vaidade. E um narcisismo que o levou a adorar outro grande Deus, como ele mesmo. Este debate era para ser sobre a verdade. Mas a verdade... ...bem estado sob um eclipse, por um homem. Não há pecador maior que Agostinho. O fato dele ter se tornado um sacerdote, é prova que os católicos não merecem confiança. O fato dele ter se tornado um sacerdote, é prova que os católicos não merecem confiança. Eu escolhi não participar. Mas a partir do momento em que me tornei utópico da discussão... ...é meu direito falar. Sidonio... ...está certo. Ambicioso, pecador. Narcisista. Eu fui todas essas coisas. Deus me deu uma mãe. Ela me mostrou que nada nesse mundo material vale nossa ambição. Deus me deu uma mulher. E ela me mostrou que... ...que amar é... ...é renunciar a alguma pessoa. Deus me deu um filho. Eu comecei a crer que ele foi criado a minha imagem. Então Deus o levou de mim... ...para me mostrar que ele foi criado a sua imagem. Ambicioso. Pecador. Narcisista. Fui todas essas coisas. E ainda sou. Como todos somos. Como todos somos. Mas nenhum de nós está sozinho. Nunca. Nem quando estamos no desespero... ...amargor e escuridão. Deus está conosco. Ele é mais irmão que qualquer irmão. É mais amigo. Que qualquer amigo. Mais amoroso. Que qualquer amante. 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 Aplausos Vitória aos donatistas, ou a próxima será em seu coração. Você não vem para a cama? Eu já vou. Você já tomou a sua decisão? Eu ainda estou pensando. Venha, Fábio. Diga boa noite a seu pai. Boa noite, pai. Boa noite, meu pequeno. Venha. Vamos. Eu queria que Agostinho não o tivesse arrastado para esta história. Só preciso determinar a verdade. Eu sou um juiz, é meu dever. Mas também é um pai. E marido. Não esqueça disso. Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Doutrina defendida por eles é a verdade A CIDADE NO BRASIL 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 Seu pai morreu defendendo a verdade Assim como você está pronto para morrer defendendo o império Mas o império vai ter um fim A verdade pela qual seu pai morreu não vai Não Meu pai morreu por nada E se o império tiver um fim Vocês cristãos serão os culpados Porque o senhor O traiu Eles estão vindo Fábio, não precisa atacar então Esperaremos pela frota que vem de Roma Eu vou avisá-lo Espere Se Fábio tiver sucesso, também terei Se ele falhar, a frota chegará e resolverá Provando a todos que eu estava certo E que Bispo Agostinho estava errado Exato Meu Deus Tão longe quanto o abismo do oceano As profundezas do coração dos homens buscam tormentas Guerras E o senhor parece estar adormecido Como no dia em que estava com os apóstolos no lago Tiberiades Então, como eu, eles fizeram Eu devo implorar agora Senhor Senhor, estamos prestes a morrer Vamos, marchem O senhor não se importa Acorde, senhor Aplaque o vendaval como naquele dia Acalme o coração dos homens E nos pergunte como fez naquele dia Por que estão com tanto medo? Acaso não tem fé? Você não dormiu O senhor também não Segurem o cavalo Segurem esse cavalo Ele está carregando alguma coisa O que é isso? O que ele trouxe? E agora? Nós perdemos uma batalha Não uma guerra As pessoas perderam a cabeça Não apenas uma batalha Bem Vamos tentar não perder as nossas também Confie em mim Ela está ajoelhada desde ontem à noite Embarque nos navios que o Papa mandou E leve-a junto com você Não há esperança para esta cidade Se eu não voltar Você assume a cidade Meu nome é Agostinho Bispo de Ibo Gostaria de falar com seu líder Geyseric Soldado Sim senhor Suas tropas atacarão do lado oeste Ah O famoso bispo Eles devem estar desesperados em Ripo Para arriscar a vida do seu cidadão mais ilustre O que você quer de mim? Nada Eu vim apenas lhe fazer uma oferta E como isso seria possível? A chance de tornar-se um grande rei Eu já sou um rei O rei de um grande império Não É só o bandido que lidera um pequeno grupo Só guerreia para aumentar seus bens O que é isso senão banditismo? Sem lei, sem união das pessoas Tudo o que você lidera É uma pequena faixa de vilarejos Para ser um grande rei É preciso saber mais que roubar e saquear Deve ter visão Benevolência Uma mão forte Que possa tanto edificar quanto destruir O que quer que seja seu legado De um rei Ou de um bandido Faça a coisa certa Liberte os prisioneiros Fico no lugar deles O que quer que seja seu legado O que quer que seja seu legado Hoje estou feliz por não ter morrido por Roma Geiseric propôs um acordo de paz Todos os cidadãos serão poupados Se abaixarmos nossas armas E abrirmos os portões Esse será um novo começo de era paraípo Tudo será diferente a partir de agora Sim Não devemos temer O nosso irmão mais próximo E hoje os vândalos São o irmão mais próximo que Deus mandou Não os conhecemos Não os conhecemos, vocês dizem São homens, eu digo Diferentes de nós, vocês dizem Não mais diferentes do que qualquer outro homem, eu lhes digo Eles são inimigos, vocês dizem Se tornarão nossos amigos, eu digo O que será de ripos se ela cair nas mãos dos vândalos? A cidade são seus cidadãos, governador Não seus muros Muros são importantes, bispo Abrir os portões de ripos significa perder tudo Lares Posses Poder Sim, tudo Mas é um preço razoável pela vida E que tipo de vida seria essa? Seria vida Certamente mais rica Do que ficarmos à mercê de nossas posses Tem uma proposta melhor Recebi uma mensagem do imperador A frota imperial chegará esta noite A frota de Geiseric será destruída Seu exército será destruído e Ripo ficará livre Uma vez você já tentou contar com sua própria força ao invés da força de Deus Lembra o que aconteceu? Temos a frota imperial Para que precisamos do seu Deus? Se chegou a essa decisão Então Não precisa mais de mim Esta é a decisão que nós escolhemos Amanhã ao alvorecer Os navios que o Papa mandou partirão Quem quiser embarcar Será bem-vindo Qualquer um que não ficar e lutar Perderá tudo o que tem Fábio? Bispo Bispo O que faz aqui? Você não deve se preparar para ser libertado? Não preciso mais desse tipo de liberdade O senhor já me libertou hoje Não Deus o libertou Eu nem sabia que vivia Não estou falando da liberdade de Geiseric Estou falando da liberdade da antiga Roma O senhor me fez acreditar que pode existir uma nova Roma Que não seja feita de medo Ou armas poderosas Ou glórias passadas Precisamos de uma cidade fundamentada em esperança Fé E até amor pelos inimigos Deve ser uma cidade de... Cidade... Uma cidade de Deus Aí Talvez um dia Eu agradeça Eu me lembro de meu pai em seu leito de morte Perguntando ao senhor sobre aquela cidade Bem Hoje eu entendo por quê Tem mais uma coisa que gostaria de pedir, Bispo Tchau 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 Agora Será um marido e mulher Temos tempos difíceis adiante Mas vocês serão a luz na escuridão Uma luz de amor Por isso eu lhes digo Se ficarem em silêncio Façam silêncio de amor Se confessarem Confessem com amor Se ensinarem Ensinem com amor Se perdoarem Perdoem com amor Deixem o amor Deixem o amor entrar em vocês Somente o bem Pode nascer dessa origem Amem Amem com vontade Estou aqui hoje Pela honra de seu pai Aquela também Todas elas Mas por que meu tio Por que mandou desembarcar os livros Para caber o maior número possível de pessoas Incluindo o senhor Eu não posso ir, Lucila Sou o bispo da cidade Mas eles o desprezam O traíram Quantas vezes eu traí o senhor E ele continuou a me amar E eu preciso ser testemunha deste amor Fábio Embarque no navio Antes que seja tarde E tome conta dela Não Lucila Lucila Vamos 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 Amém. Amém. Navios em chamas no horizonte. Estão em chamas. Navios vândalos ou romanos? É impossível dizer. Navios vândalos ou romanos? Impossível dizer agora, mestre. Temos que esperar amanhecer. A frota do império foi abatida! A frota do império foi abatida! Os vândalos destruirão a frota! Eles destruirão tudo! Abandonem a cidade! Wow, é isso aí? Corre! зарad 그런vação? voi ocorre os dating, WOLK What do quê? Os vândalos! Os vândalos hoje need umoso vândal, Amor resiste na adversidade Mostra prudência na prosperidade É forte no sofrimento Alegra-se com boas novas Está acima da tentação Ele é generoso na hospitalidade Agradável entre verdadeiros irmãos Paciente com a falta de fé Este é o espírito dos livros sagrados A virtude da profecia A salvação dos mistérios É a força do conhecimento A generosidade da fé A riqueza para os pobres Vida aos moribundos O amor é tudo Vida aos moribundos Vida aos moribundos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.